Oi pessoal, oi Jéssica. Jéssica, gente, eu agradeço muito você pela dica do cachecol, do tricô com os dedos com o braço. Eu já tinha assistido um tutorial na internet que eu não tinha entendido bem não. Agora, com você, eu já fiz dois cachecols, um para cada criança aqui de casa. E agora eu vou tentar fazer um, tipo, um casaquinho. Eu tive uma ideia de fazer uma manta grandona, retangular, tá? E depois dar uma costuradinha nas mangas, usando, não sei se quatro ou meia dúzia de novelas. Eu vou tentar, se ficar legal eu, ou também se não ficar legal, eu mostro aqui. Mas também depois eu vou lá em cima pegar os cachecols. Muito, muito, muito obrigada de coração. Olha aqui um bate-papo. Eu fiz 20 pontos aqui. Sabe aquele dia que você tá, assim, meio tensa, cansada da semana toda? Ficar em casa não é fácil, gente. Pra mim é muito mais difícil do que ir trabalhar, por exemplo. E... É uma delícia, assim, tipo, você se ocupar com os dedos, com a mão, porque... Às vezes a gente fica encucada com umas coisas nada a ver, sabe? Olha, sobrou tanta linha aqui pra trás. O que eu faço? Eu começo de novo? Não, não. Eu vou... Vou dar uma amarradinha aqui. Eu tava precisando desse hobby aqui. Veio a calhar, viu? Sica, muito, obrigada de coração. Então, eu tô fazendo com uma linha só pra ficar bem grandão, esse negócio bem vazado. Uma coisa meio... Esses pompons, esse negócio não é quente, mas pra meia estação aqui, eu acho. Olha só que facinho, você faz só a correntinha mesmo aqui. E... Olha que eu acho que vai ficar bonito. O menino foi... O meu filhinho foi com o papai pegar um móvel que eu tô ganhando de presente. Muito obrigada, Misaki-san. Misaki-san do Morigatou. Porque... Volta de tempo, sabe? De... Nas lojas de imóveis. E a gente ganhou aqui um aramado que eu vou colocar, poder colocar os meus livros favoritos. Eu também tenho os livros de crochê, mas principalmente meus livros de arquitetura. Frank Lloyd Wright, do Oscar. Então... Amanhã eu acho que eu vou ficar montando esse imóvel. Eu odeio ver a casa inacabada. Assim, com coisas pra montar. Tem hora que eu fico com preguiça, sim. Mas... É... Incomoda mais ver o negócio incompleto do que se cansar um pouquinho. Dar... Dar de si pra estar com a casa bem mais arrumadinha, né, gente? Porque até porque eu vou começar a trabalhar em breve, então... Vamos ver se amanhã eu tenho esse pique. Ou se eu vou estar no bicho do tricô. O que também não é mal, não. Tricô de mão. Então, acho que ok, hein? Ó. Ó, Jéssica, que tal? Acho que vai ficar um negócio legal. Vamos, vamos, vamos aguardar. O que também fica, ó. O que também fica, ó. O que também fica, ó. Linda. Hum. Ah, então, gente. Olha só como tá ficando. Hum. Ficando lindão. Lindão mesmo. A minha única preocupação é aqui, ó. Começo, ele fica sempre mais apertadinho, né? Aí, pra fechar em manga, será que vai entrar o braço? Aí, entrou. Aí, vai ter que dar algum truquezinho no final, tipo, comer uns dois pontinhos pra ficar as duas mangas com o mesmo tamanho. Mas, ó, pão, pão. Vamos buscar mais lãs agora, que essa terminou, dá pra andar. Tô pegando bastante prática agora. Aquele papo de bêbado anterior ali, acho que eu tava com sono, ficando com sono, mas não querendo dormir, sabe? E, então, eu fiz um cafezinho e acho que agora não é tanto papo de maluco. Agora tô mais concentrada aqui nos pontos. Ou não, né? Uma dica, assim, sempre ir contando se tem... se continuam com 20 pontos na carreira, coisa que a minha avó ensinou quando eu fazia tricô quando era criança, porque se não pulou um ponto aí no meio, embolou o negócio, vai desmanchar depois o seu trabalho que deu tanto trabalho, né? Então, tomar uns cuidadosinhos, assim, fazer com carinho, que daí dá tudo certinho. Olha só! Ficando lindão! Dica especial número 2. É... Tomar cuidado pra, por exemplo, não fazer... é... esse... é... é... essa conchinha antes dessa, porque senão vai ficar tudo embolado o trabalho. Então, eu fiz uma vez aqui, tive que desmanchar. Tá bom, então? Fiquei esperto. E aí, como vão vocês? É... Então, olha só o tamanho que tá ficando. Mais um pouquinho. E já dá pra fazer, acho que a minha blusa descolar. Agora, atenção número 3, gente. Teve uma hora que eu tava fofocando no telefone com a mãe, com a minha mãe, e daí, é... eu confundi, do outro lado de pôr. É... E fiz, acho que, duas carreiras dobradas em... em quatro pontos. Virou um bolo que eu desmanchei várias colunas até ficar claro e conseguir voltar, então... é... pro caminho certo. Então, isso aí também tem que tomar um cuidadinho aí, embora seja uma coisa bem facinho, tá bom? e aí... e aí... Cheguei em casa e quis fazer um pra Lia-chan. Então aí eu cheguei em casa e fiz pra Lia-chan esse, só que esse daqui eu achei que ficou muito larguinho. É melhor fazer o com o dedo que eu acabei de assistir o tutorial, mas também fica bonitinho. Seu modelo é bonitinho. Agora pra mim, eu exagerei, gente. Eu resolvi fazer um... Isso daqui é uma coberta mesmo. Uma cobertona de... Mas olha só, olha que delícia, que beleza que ficou. Bom, eu tava pensando em fazer aquelas blusas que você faz um quadradão e depois segura as pontas, segura as mangas, mas... Eu tô achando que eu não vou usar, mas a ideia é legal. Gente, olha como que fica bonito. Eu que acabei de aprender a fazer, aí eu vou tentar fazer dois cachecols, que eu acho que aí uma do uma amiga tem mais proveito e eu vou usar mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, mamãe, não sei se interrom, não? Tchau, tchau.